Nem tudo no campeonato está decidido. Por quê, meu irmãozão? Estamos falando de luta contra o rebaixamento. Se tem uma coisa que me alenta na minha cabeça é falar que pelo menos ano que vem eu tô Série A. De verdade, o bagulho é uma das poucas coisas que me deixa minimamente não triste. Pra mim, tá quase decidido, tá? Pra mim, só um desastre tira uma coisa que vai acontecer. Como é que tá o seu coração, Otávio Neto? Se você quer... Cara, difícil, tá? Assim, o jornalista e o torcedor estão falando a mesma voz na tua cabeça ou é diferente? Cara, eu acho que depois dessa última rodada os dois estão de mãos dadas, desesperados, né? Tanto desesperados e mais tranquilos, né? Depois que o nosso coelhão fez a boa. Porque, assim, eu já tava muito preocupado na última rodada. Dava como certa a vitória do Bahia. E não foi o que aconteceu por um milagre, cara. Por um milagre muito louco, assim. Porque o Vasco... Eu tinha certeza que o Vasco não venceria o Grêmio. Mas eu tava confiante no empate. E o Vasco até jogou bem contra o Grêmio. Só que o Vasco, ele já tá... Há algumas rodadas, até quando vencia, com um problema sério. Que é exatamente o problema que originou o gol do Grêmio. Que é os caras abandonarem um latifúndio na entrada da área do Vasco. E foi assim o gol do Soares. Foi assim o gol do Moscardo, do Corinthians, contra o Vasco. Se você for pescando os jogos anteriores, vários gols saíram assim. A defesa do Vasco vai recuando, vai recuando, vai recuando. E deixa um espaço gigante na entrada da área. Os caras vão, chutam e fazem o gol, né? O Jardim, que é um dos melhores goleiros do campeonato hoje. Faz milagre pra caramba. Mas não dá pra ele pegar tudo. E aí eu tava muito preocupado. E só não queria que o Vasco entrasse na última rodada na zona. Porque aí seria muito perigoso, né? São Januário poderia virar ali uma chave de, pô... Se tornar um ambiente hostil pro próprio Vasco, sabe? É, e aí uma vez se você tá na zona última rodada... Você não depende de si, né? Exatamente. Que é o que acontece agora com o Bahia. E aí, se você pergunta pra qualquer vascaíno, quando o Ramon Dias assume o time com nove pontos na lanterna, a mais de dez pontos de deixar a zona de rebaixamento, se você comprava o Vasco chegar na última rodada, dependendo só de si pra não cair, qualquer vascaíno compraria na hora, pô. Porque era muito improvável. E aí, o que que deixa o Vasco caindo mais angustiado nesse momento? Porque esse time do Vasco, esse Vasco de hoje, na concepção do torcedor, ele não merece cair, entendeu? Fosse aquele time do Barbieri, aquele time do primeiro turno, aquele time covarde, aquele time que jogava muito mal, jogava qualquer coisa menos futebol, pô, você já tava até, pô, merece cair mesmo, vai embora, já desistia, sabe? É, só que aí você vê uns caras maneiros que chegaram, o Ramon Dias, o filho dele, o Emiliano, porra, o Medel, o Verrete, o Paulinho, o Léo Jardim que tá lá desde o início, mas que cresceu muito. Você fala, pô, esses caras não merecem cair, os caras tão honrando a camisa, entendeu? E aí eu acho que, pô, eu acho, na minha concepção, que o Bahia cai. Posso tá enganado, porque tudo pode acontecer, mas o Bahia enfrenta o melhor time do retorno, ainda brigando por alguma coisa, porque o Galo, em caso de derrota, pode ficar fora do G4. E o Bahia tá desesperado, cara. Não, e eu acho que o Rogério tem que ter um pouco de comando. Além de pegar o Galo, que eu acho que, porra, é fundamental, vem de duas pipocadas, mano. Vem de, tipo assim, era ganhar um ali. Era ganhar ou de um São Paulo de férias... Não, o São Paulo que não tinha vencido nenhum jogo fora. É. Nenhum, nenhum. Venceu aquele. Ou do América de embaixadaço, assim. Então, tipo assim... E com aquela temática de ser o gol do último lance do jogo, né? A gente tava falando disso no vídeo do Botafogo. Pô, ainda tem o roteiro, né? O Bahia tem o roteiro de, pô, tomar um gol no último lance contra o São Paulo, que é o time que não ganhava de ninguém fora de casa, e perder pro time que é o Lanterna do Campeonato, já rebaixado, com o time praticamente todo reserva dentro de campo, com o homem a mais em grande parte do segundo tempo, e com o Ademir perdendo um gol, ele, a trave e a rede. Então, são roteiros bizarros, né, mano? É um roteiro que pro Bahia tá... A ótica é muito Bahia rebaixada, assim. É muito, muito, muito. É isso que eu ia falar. Cara, mas assim, pensando... O Santos... Porque, assim... Eu já tiro o Santos. 143, então, beleza, 143, legal. Santos, Fortaleza, Vasco, Bragantino, Bahia e Atlético Mineiro, beleza? Cara, eu não sei se dá pra tirar o Santos, não, cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Se o Santos empata o jogo, o Vasco e Bahia ganham... Eu ia falar isso. Não, o Vasco basta empatar. O Vasco basta empatar. Se o Vasco empatar, ele passa o Santos. Não, não, mas tu falou, não, não. Se o Santos empatar. Ah, tá, beleza. Porque mesmo se o Santos empate o jogo, o Bahia ganha... O Vasco empata, o Vasco passa. É, é porque assim... Cara, mas é porque eu não consigo ver... Eu também não conseguia, mano. Porra, mano. Eu não conseguia ver o Palmeiras campeão, também não conseguia. Mas ainda mais o Vasco, mano, que vai pegar o Red Bull, por exemplo. O Red Bull tava com a faca e o queijo na mão pra brigar pelo título até o final. Chega um momento ali que, porra, mano, é foda falar isso, mas... Pô, falta o histórico do time, mano. É foda, vai pesar. E é o Vasco, mano. É o Vasco. Pô, mas não sei. É muito peso também, cara. É muito peso também. Pô, sei lá, mano. Eu acho que o Vasco pode ganhar esse jogo, sim. Eu acho que o bom pro Vasco é o Bragantino. Não, 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 não. Não tem mais chance de G4. Eu tô falando que o Vasco vai ganhar. Não conta que o Vasco ganha. Eu entendi. Eu acho que o bom pro Vasco nesse fator é... O Bragantino não tem mais chance de G4 e não tem mais chance de sair do G6. Então, o Bragantino não tem mais nenhuma aspiração no campeonato, a não ser foder o Vasco ou tentar uma posição a mais ali, que ele pode passar pra quinta posição. E, enfim, ter um prêmio maior de um milhão, um milhão e meio da CBF. É que assim, o que eu acho que vai acontecer, tá? Só que... É bom a gente lembrar que no Vasco e da Gama existe um jogador que está emprestado pelo Bragantino. Esse jogador é o Bruno Prachedes, tá? E o Bruno Prachedes, ele tá com o passe fixado em 5 milhões de dólares. Caso o Vasco caia pra segunda divisão, não vale o investimento, né? Vai gastar 5 milhões de dólares tendo suas receitas comprometidas pra um ano de Série B? Os caras tão surtando, mano. Agora, se o Vasco permanece na Série A, o papai Josh Wander, 777 Partners, imediatamente faz um pique de 5 milhões na conta do Bragantino. 5 milhões de dólares! Não é mala branca, é uma compra de um ativo. Não tem nada de legal nisso aqui. Perfeito. Entendeu? Regulamento aqui, ó. É bom a gente lembrar, e eu como parte da mídia faço questão de destacar isso, né? Porque o Vasco da Gama pode ou não comprar o jogador de futebol, Bruno Prachedes. Perfeito. Mas agora, em termos de resultado aqui, eu vou fazer, cada um faz o seu, acho que fica bom. Eu acho que o Santos empata, o Vasco, o Vasco ganha e o Bahia não ganha, então não tem o que fazer. Eu acho que tudo, eu acho que teria que ser até o contrário, de baixo pra cima. O Bahia não vai ganhar do Galo. É, então. Não vai ganhar. Mas o Vasco também, eu não consigo ver o Vasco perdendo em casa pro Red Bull, que então não quer mais nada com o Pô. É, mas nesse campeonato a gente não conseguiu ver um monte de coisa. Eu não conseguia ver o Bahia perder pro América Mineiro na última rodada, e perdeu, né? É, então, mas eu acho que o Bahia não vai cair contra o Galo. O Bahia não vai cair contra o Galo. Eu acho que o Bahia caiu contra São Paulo e América. Eu acho que o que mais pesa contra o Bahia é o fato de ser o Galo. E a gente acha que o Galo, pô, vai vencer o Bahia pelo futebol que faz. O Galo tem o melhor ataque do Brasil hoje pra mim, a melhor dupla, né? Hulk e Paulinho. Então, pô, eu acho que esse é o grande fator, tá ligado? Se depender da competência do Vasco, da competência do Santos, o Santos vem de duas derrotas de 3x0, cara. Uma em casa pro Fluminense, que já não queria mais nada, né? E uma fora pro Atlético Paranaense, que também já tá... E duas derrotas a caixa pante. O Vasco perdeu aquela pro Corinthians, que foi, pô, muito dolorosa, ainda mais da maneira que foi. E perdeu pro Grêmio. Beleza, tava na conta e perdeu competindo, né? O Kaique faz uma defesaça no final do jogo, num chute do Prachedes. E salva o que seria um empatezinho ali, que o Vasco passaria até o Santos, né? Mas, enfim... O fato é que... É difícil. Tá uma delícia. O Túlio tá aqui no meu ouvido. Fala que isso é brincadeira. A galera vai achar que isso é sério e tal, não sei o que. Deixa achar que é sério, cara. Tem maluco pra tudo, Otávio. Tem maluco pra tudo. Os caras vêm perturbar a minha ideia. Vamos nessa toada aí mesmo. Vamos nessa toada, vamos nessa toada. Bruno Prachedes. O Vasco pode comprá-lo. O Vasco pode comprá-lo. O fato é que vai ser uma delícia. Quarta-feira, não vou nem assistir o jogo do Palmeiras. Vou pegar uma belíssima pipoca de caramelo, que é muito boa pro sinal. E, assim, deliciar com os jogos que tem, né? Puta que... Eu não vou nem ver no Botafogo. Eu vou escolher entre Vasco, Santos e Bahia também. Foda-se. E, cara, sabe o que é pior ainda pro Bahia? O principal rival subiu, né? Pô, isso é cruel demais também, né? Vem aí o Fatal Model Vitória na Série A e o Bahia provavelmente... Provavelmente na Série B. O seu maior rival sobe com o nome, porra, Fatal Model Vitória e você cai. É inacreditável, velho. Acho que depois dessa não tem mais nada pra falar nesse vídeo, não, cara. Acabou, rapaziada. Deixa o like, ativa o Ciro, se inscreve no canal. Quem você acha que cai, hein? Deixa aí o comentário. É o maior campeão do Brasolio.